Casa de Doces Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces, balas, chocolates, embalagens, artigos para festas, confeitaria e muito mais Deixe sua vida mais doce com a Casa de Doces Rua Quintino Bocaiúva, 2238, no centro Casa de Doces MC Vidros e Acabamentos É uma empresa especializada em vidros temperados para todas as funções Janelas, sacadas, fachadas, box para banheiros E mais portas em madeira, pisos laminados e vinílicos Trabalhamos também com vidros comuns, espelhos e pisotez Solicite agora o seu orçamento MC Vidros e Acabamentos Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 2225 Próximo a rotatória da Vila Bela Mecânica Deck Car É especializada em toda a linha automotiva Efetuando serviços de alinhamento, balanceamento, scanner, troca de óleo, freios, suspensão, motor, câmbio e uma completa linha em pneus Trabalhamos sempre com as melhores marcas e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Deck Car, qualidade e transparência Rua Padre Chagas, 1977 Alto da 15, telefone 3626-2190 Do Panela de Ferro Restaurante Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta, com delicioso buffet Com cardápio variado E no sábado, aquela deliciosa feijoada E a sobremesa é cortesia da casa Trabalhamos com buffet livre Quilo ou se preferir, entregamos marmitex Do Panela de Ferro Restaurante e comida caseira com qualidade É aqui Rua Xavier da Silva, 1238, Centro Só existe uma coisa mais mágica que sonhar Você Tornar o sonho uma realidade Na Suam Imóveis, contamos com uma equipe extremamente qualificada Para lhe auxiliar na hora de realizar o seu sonho Construir a casa dos sonhos O sonho de um lugar para toda a família Aquele sonho de infância O sonho com muita segurança Realizando cada detalhe que você sempre sonhou A Suam Imóveis Realizando sonhos Mundial Auto Center Freios Molas Suspensão Alinhamento Caixa de direção Escapamentos Pivô e terminal Amortecedores A partir de 45 reais Preços Qualidade E bom atendimento É na Mundial Auto Center Em Guarapuava, na rua Padre Jagas, 3042 No Centro Mundial Auto Center Venha saborear as delícias da Delicatê Pizzaria e panificadora Bolos, tortas, doces, salgados E todas as noites as mais saborosas pizzas Aceitamos encomendas para festas e eventos E aos domingos Temos aquele delicioso frango assado recheado Maionese caseira e empadão Hum, é de jantar água na boca, não é? Então, corre para a Delicatê, pizzaria e panificadora Avenida Salvador Gomes, 1283 Vila Planalto Deixe seu ambiente mais lindo Com a NS Mármores Granitos e móveis planejados Trabalhamos sempre com o que há de melhor em mármores Granitos, pedras decorativas e muito mais No setor de móveis, planejamos e fabricamos todo tipo de ambiente Sempre prezando pelo requinte e qualidade que você merece Solicite seu orçamento sem compromisso NS Mármores, granitos e móveis planejados Rua Joaquim Pinto Dias, 375, no Jardim das Américas Mecânica Zanona, há mais de 15 anos Com uma completa oficina especializada Em motores, caixa, diferencial, suspensão, freios e injeção eletrônica Na linha de caminhonetes e utilitários a diesel Zanona Chip, especialista em alta performance E reprogramação eletrônica Na estrada ou no campo Estamos sempre com você Avenida Sebastião de Camargo Ribas A Gaúcha Pneus é uma empresa que já está presente no mercado há 38 anos Trazendo soluções em recapagens de pneus Agrícolas, de caminhão e fora de estrada Gaúcha Pneus, a solução para o seu pneu Rua Alcindo de Matos, 465, bairro industrial Telefone 3624-5000 Gaúcha Pneus Oficina Mecânica Chico Car Nacionais e importados Serviços de motor Câmbio, câmbio automático Freios, embreagem, suspensão Injeção eletrônica e muito mais Equipamentos modernos para melhor atender Deixe seu carro nas mãos de quem entende Chico Car Avenida Moacir, Júlio Silvestre 3231 Auto Cascavel WhatsApp 429-9911-7400 Música Boas gaúchas e gaúchas de todas as querências Começa agora pela TV Alcária Canal 18 de Guarapuava O programa Rancho de Chão Batido Com o melhor da música Fandangueira O meu abraço para você do centro de Guarapuava Todos os bairros, todos os internautas Um grande abraço Vamos junto até as 13h30 Com o melhor da música Fandangueira Aqui no programa Rancho de Chão Batido Queremos desejar a todos um bom final de semana A todos aí Tá certo E quero também mandar um abraço Pessoal aí do centro de Guarapuava Todos os bairros Daqui um pouquinho Daqui um pouquinho Vamos falar aí de outros estados Pessoal que manda a sua mensagem para nós E nós vamos atendendo aí da maneira do possível Tá certo Já na abertura do programa Enquanto me lembro, é claro Mandar um grande abraço para a LINE E toda a família em Portugal No Rio de Janeiro, a Dona Rosa Gomes E também seus familiares também Nosso carinho, nosso abraço aí E um bom final de semana Tá certo Dona Rosa Gomes no Rio de Janeiro E também A Glaucia e o Bruno Em Chapecó, Santa Catarina Vamos abrir a parte musical do programa Bem alegre, bem autêntico E bem alegre, uma barbaridade Vamos trazer aí o grupo Som do Sul Com a música Lambrador Depois Paquito e Joia Intervalo comercial E na sequência tem muito mais Música Música Mandei fazer uma lampada bem ligeiro Com o caboclo distorcido, meu amigo Disciplino e tenho pressa, companheiro Quero no sistema antigo Numa semana Fica pronta Eu já lhe digo Rook, Rook, tá furado Suqui, suqui, tá socado E gingi, gingi, tá tirado Oiga, serviço bonito, já tá pronto, patrãozito, eu vou lhe entregar o alambrado Ruki, ruki, tá furado, suqui, suqui, tá socado e gingue, gingue, tá tirado Oiga, serviço bonito, já tá pronto, patrãozito, eu vou lhe entregar o alambrado Oiga, serviço bonito, já tá pronto, patrãozito, eu vou lhe entregar o alambrado Vem com o som do sul na madeira, dê respeito Uma vareira da campanha ou da fronteira Atrasar uma galponeira de quem vive no rigor E pouco importa se é serrana ou missioneira Se levanta a povadeira nos fandangos do interior O índio velho das munhecas calejadas Que recorre às envernadas sobre o bingo companheiro Baila é tretido nos encontros da patroa E acha a vida muito boa vaneirando no terreiro Uma bailanta sem vareira vir em nada É uma estância sem iguada, meu patrão É rodeio sem gineteada, meu amigo Gaúcho sem chimarrão Mas quando solta uma vareira da cordeona A alma fica redomona, meu irmão E a pionada se embala e vai pra sala E já começa o calorão O som do sul Se vieram, se agarraram pra chegar nas quatro quadras Carreira de queixareta que é muito divertida É tradição da gauchada Já são quinze pras duas, sessenta em catalão Chegando no batidor E o juiz com a bandeirinha tá mandando pra chegada Os seus no julgador Os cavalos emparelhados, tiros a preparado Pra correr a cancha reta Se a carreira em batocou Chamei o terceiro homem que é o desembatador He, 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 se vieram, ah, ah e se agarraram Pra chegar nas quatro quadras Carreira de queixareta que é muito divertida É tradição da gauchada Carreira de queixareta que é muito divertida E saudarei Me saudarei Dos meus tempos de fiar A minha terra De tudo que eu deixei lá Meu cachorro Pelo cusco tão amigo Vim embora Nunca mais cassei contigo Lembra ainda Das tarde Seto pequena E eu dançava Qual a morada primeira Os domingos Sempre tinha caminada E eu jogava Humilaba a Ewa Bragada As lembranças Apertam meu coração São Francisco Lá do bairro do Oricão E tá bonito o Fandango, companheiro, né? As lembranças Apertam meu coração São Francisco Lá do bairro do Oricão Lá do bairro do Oricão Na Farmácia Batel, você encontra variedades de medicamentos genéricos e manipulações da sua preferência. Também, uma completa linha em suplementos para fortalecer o seu treino. Além, é claro, de um ótimo atendimento com as instruções que você precisa. Cobrimos qualquer oferta anunciada e nas compras acima de 30 reais, a entrega é grátis. Farmácia Batel, qualidade e melhor preço é aqui. Saldanha Marinho, 2227 no centro. Restaurante e lanchonete Santa Rita de Cássia, aberto de segunda a sábado, com delicioso café da manhã. Os mais saborosos lanches e no almoço, aquela apetitosa comida caseira, com toque especial e cardápio diferenciado todos os dias. Servimos marmiteques e, aos sábados, feijoada. Restaurante e lanchonete Santa Rita de Cássia. Comida deliciosa com ótimo atendimento. Rua Pedro Alves, 1228 no centro. Materiais de construção é com a Construarte. Desde a fundação até o acabamento. Grandes marcas e os melhores preços sempre. O melhor atendimento e a qualidade que você já conhece. Construarte Materiais de Construção. Avenida Paraná 696. Bom sucesso. Construarte. A Relojoaria Pérola 2 não vende apenas peças, vende sonhos. Mais de 19 mil itens. Entre joias, relógios, presentes, utilidade doméstica e muito mais. Sempre inovando para melhor atender. Relojoaria Pérola 2. Há 58 anos fazendo parte de muitas histórias. Rua Saldanha Marinho, número 1255, no centro. Zoari Auto Mecânica. Revisão e manutenção preventiva em toda a linha de nacionais e importados. E mais, troca de correia dentada, suspensão e freios, embreagem, limpeza e arrefecimento, scanner, sangria eletrônica de freios e muito mais. Venha você também para a melhor oficina do sul do mundo. Joari Auto Mecânica. Rua Madeu Rocha Karpinski, 144, no bom sucesso. Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido, lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria. Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho, no centro. Desmanche e Comércio de Peças 170. Aqui você vai encontrar um amplo estoque de peças usadas com procedência e garantia. Motor, caixa de câmbio, injeção eletrônica, suspensão, freios, lataria e um completo serviço de mecânica em geral. Desmanche e Comércio de Peças 170. A loja do Racha. Bairro Planalto e PR 170, no Alto Cascavel. É o supermercado. Só aqui você encontra qualidade e economia todos os dias. Tudo em gêneros alimentícios, completo açougue, hortifruti, bebidas, padarias e muito mais. O TEL é aberto de domingo a domingo, das 9h às 22h. E aos finais de semana, aquela deliciosa carne assada e maionese. TEL Supermercado. Prazer em servir. Rua Javantes, 399, Vila Carli. Lavacar Castelo Branco. Estética Automotiva. A lavagem mais completa da cidade. E mais, serviços de polimento, espelhamento, vitrificação, higienização, lavagem detalhada, polimento de faróis. Sempre utilizando os melhores produtos e profissionais altamente capacitados. Lavacar e estética automotiva Castelo Branco. Seu carro na mão de quem entende. Avenida Castelo Branco, 637, no Morro Alto. Então tá aí, estamos de volta e estamos aqui na Praça da Unicentro. Manda um abraço a todos os estudantes, os professores e professoras aqui da Unicentro. Tá certo, um grande abraço. E também o pessoal aí da Santa Cruz, também, um grande abraço. Também do Boqueirão e na Madeirite, mandamos um abraço lá para o Danilo e também a todos os seus familiares. E também o Seu Meira aí no Boqueirão Madeirite. Tá certo, um grande abraço. Enfim, todos os bairros de Guarapuava, o nosso abraço aí, o nosso carinho. Tá certo? Mandamos um abraço especial também aí para o pessoal aí de Má para Santa Catarina, um grande abraço. São Lourenço do Oeste, também, um grande abraço. Alô, Matelândia no Paraná, também, um grande abraço. Obrigado do carinho da audiência. Pessoal aí de Guaíra, um abraço para o Fernando de Parapreta e toda criançada aí em Guaíra. Tá certo, Fernando? Um grande abraço. Também o Robertinho da cidade de Maringá, também, um grande abraço. Vamos mandando a todos os caminhoneiros e também a todos os irmãos taxistas. Tá certo? De Guarapuava e de toda a nossa região. Um abraço a todos os motoristas de táxi. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, produção. Vamos para a marca, é isso mesmo? Hoje nós temos que descer a lenha aqui porque o Paulo diz que faz três dias que não come nada, viu? Ele diz que já está com fome. Mas não estamos nem na metade do programa, o homem já está com fome. Eu vou te falar uma coisa. O Maurício faz o seguinte, viu? Tu dá um pulinho que traz um sanduíche aqui para o Paulo, viu, Maurício? Tá certo? Um abraço ao Maurício, nosso companheiro de trabalho e também ao Boris. Tá certo? Sem mais delongas. Vamos para a marca. Vamos deixar duas marcas aí do grupo, aí os campeiros. Intervalo comercial e na sequência, já, já, retornaremos. Percorrendo o Brasil lá fora, com o meu canto que é marca gaúcha. Nesta cena vou fazendo história, mas não perco a essência pura. Os meus sonhos demonstraram o mundo, os olores do meu grande amado. Se o meu braço tem vigor no toque, na garganta, o não abençoado. A estrada longa eu aguento, o carinho do povo é o que vale. Se o peito tem fibra e talento, o restante é só Deus quem sabe. A estrada longa eu aguento, o carinho do povo é o que vale. Se o peito tem fibra e talento, o restante é só Deus quem sabe. De menino criei a esperança, de levar música aos corações. Multidões sorrindo e cantando, demonstrando suas emoções. Melodias de amor e paz, integrando todas as nações. Se o que canto sai da minha alma, que se espalhem por mil gerações. A estrada longa eu aguento, o carinho do povo é o que vale. Se o peito tem fibra e talento, o restante é só Deus quem sabe. A estrada longa eu aguento, o carinho do povo é o que vale. Se o peito tem fibra e talento, o restante é só Deus quem sabe. 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 Cada vez que eu abro pole nessa gaita E me desmancho em acordes com sentimentos Talvez seja pra esquecer aquela china Que por querer me causou tanto sofrimento Cada nota que o pole sopra pra fora É um pedaço da vida desse peão Que por se encambixar assim profundo Só conseguiu machucar seu coração Que por se encambixar assim profundo Só conseguiu machucar seu coração O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor Hoje vivo procurando algum motivo Pra que eu possa outra vez recomeçar E estou certo nos braços dessa canção Vou poder um novo rumo encontrar Ó prendinha que agora estás ao meu lado És o acorde mais lindo dessa canção A comunhão entre tu e as melodias Trouxe de volta um amor ao meu coração A comunhão entre tu e as melodias Trouxe de volta um amor ao meu coração O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor O tempo sempre apaga Por maior que seja a dor Maior que seja a dor Eu sei que um dia vou poder Viver um novo amor Onde andam os olhos verdes Que passaram em meu viver Deixando amor e ternura E a doçura no amanhecer Tal qual chuva de verão E se chega e vai embora Cruzaste em minha vida Hoje o meu coração chora Tal qual chuva de verão E se chega e vai embora Cruzaste em minha vida Hoje o meu coração chora Volta logo, vem me ver Somente com meus carinhos Irem deixar de sofrer Volta logo, vem me ver Somente com meus carinhos Irem deixar de sofrer O teu jeito está gravado Bem no fundo do meu ser Ainda sinto teu perfume A cada anoitecer Meu violão chora triste Só ele me faz companhia Mas tenho esperanças De rever-te algum dia Meu violão chora triste Só ele me faz companhia Mas tenho esperanças De rever-te algum dia Volta logo, vem me ver Volta logo, vem me ver Volta logo, vem me ver Somente com meus carinhos E nem deixar de sofrer Chuva de verão Pra quem ama Na Impacto Prime de Guarapuava Você encontra toda a linha de pneus De alta tecnologia E durabilidade Com o melhor preço do Brasil Pneus linha premium Com preço de pneu comum E não é só isso Troca de óleo Scanner Injeção eletrônica Alinhamento 3D Balanceamento Baterias Retífica de disco local Suspensão Freios Amortecedores E mecânica em geral Impacto Prime Guarapuava Avenida Moacir Julio Silvestre 225 Fone 3035 4031 WhatsApp 998469011 Crestane Peças e Serviços Assistência técnica de cortadores de grama a gasolina Roçadeiras, motosserras, tratores, lanchas e motores de popa De todas as marcas e modelos A Crestane Peças e Serviços Fica na Avenida Manuel Ribas 4653 no Conradinho Fone 36240216 Crestane Peças e Serviços A CC Automotivo Reparação de Picapes e Automóveis é especializada em toda a linha de veículos nacionais e importados Prestamos serviços de motor, caixa de câmbio, câmbio automático, embreagem, correia dentada, freios, ABS, suspensão, limpeza de bico Airbag, scanner e muito mais CC Automotivo O melhor para o seu veículo Venha já fazer o seu orçamento conosco Avenida Moacir, Julio Silvestre 7296 Auto Cascavel Na Eliane Confeitaria e Panificadora você encontra os melhores pães, bolos, tortas, doces, salgatos, lanches, sobremesas e muito mais Aceitamos encomendas e aos domingos aquele saboroso frango assado Venha provar essas delícias Eliane Confeitaria e Panificadora Avenida Bento Camargo Ribas 1041, Morro Alto WhatsApp 999614638 Didio Metalúrgica Fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação Preciso de soldas e serviços de metalúrgica Fale com o Didio pelo telefone 999209316 Ou faça uma visita na rua Professor Amário Pinheiro Número 1844 no Batel Didio Metalúrgica Batel, amassou? Ou precisa de uma reforma em seu caminhão? Na Edicar Renovadora Prestamos os melhores serviços de funelaria e pintura da cidade e região Qualidade e preço justo você encontra aqui Solicite já seu orçamento E anexo na Rota Norte Autopeças Você encontra uma linha completa de peças e acessórios em geral Edicar Renovadora e Rota Norte Autopeças Juntas oferecendo o melhor para o seu caminhão Rua Alcindo de Matos 821 Bairro Industrial Na distribuidora de frios Guarapuava Você vai encontrar um grande mix de produtos Como queijos, bacon, presuntos, salames, enlatados, chocolates em barra, doces e muito mais Distribuidor exclusivo dos queijos Ouro Milk Trabalhamos sempre com as melhores marcas E fornecemos no atacado ou varejo Distribuidora de frios Guarapuava Qualidade com bom atendimento Rua Arlindo Ribeiro 676 no centro Oxcar Mecânica Automotiva Excelências nos serviços de motor Suspensão, revisão de correia dentada Troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização Freios, alinhamento, scanner, diagnóstico E uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Oxcar Mecânica Automotiva Avenida Manuel Antônio 522, próximo ao CTG, na Vila Bela Oxcar Mecânica Automotiva Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia, pedra, pó de pedra e areia industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497, próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia A Vidrocor é uma empresa especializada e preparada para atender os mais diversos projetos Como portas em alumínio e ACM Esquadrias em alumínio Estrutural Glazing Vidro temperado Corrimão E sacada Fachadas Box E muito mais Vidraçaria Vidrocor A qualidade que você merece está aqui Avenida Sebastião de Camargo Ribas 1678 No bom sucesso Estofados Marabá Há mais de 25 anos proporcionando conforto e qualidade que você cliente merece Trabalhamos com reformas em geral e fabricação sob medidas de sofás Cabeceiras, cadeiras, poltronas, puffs e muito mais Estofados Marabá, melhor não há O Aguaíra 3960 Batel A Schultz Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Schultz fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Olha aí para você que procura por uma mecânica especializada Então é só com a mecânica do Balotinho Olha, tem mecânica de mão cheia Aquele trabalho capacitado com garantia Melhor atendimento e os melhores preços da nossa região É com a mecânica do Balotinho Guarapuava Bem próxima rodoviária Então tá aí, estamos de volta com o programa Quero mandar um grande abraço meus amigos aí do Pinhão Alô Pinhão, grande abraço pessoal aí do Pinhão E também Foz do Areia e também Faxinal do Céu Um abraço pessoal de Bituruna, Cruz Machado, um grande abraço Também Porto União e União da Vitória, também um grande abraço Vamos mandando também a todos os trabalhadores de Guarapuava É claro, pessoal da Surge E um grande abraço para o seu Adir e da Surge, tá certo? Vamos mandando um abraço para os mecânicos Os guardiões E também as empregadas domésticas Enfim, a todos os trabalhadores Esses dias eu conversei com um guardião aí É no centro da cidade aí Só que eu esqueci o nome dele Eu sei que ele mora no proado do Morro Alto aí, tá certo? Mas nós nos encontramos de novo, né? E ele estava falando para mim, ele me falou o seguinte Olha, Miguelzinho Eu chego em casa por volta de seis horas da manhã E levanto quinze para meio-dia Para mim assistir você Aí depois eu almoço, assisto você Daí volto a dormir até às seis da tarde de novo Diz que a vida do guardião é assim mesmo, né? Tá certo, né? Trabalhando, é isso mesmo Então um abraço aí a todos os trabalhadores Bom descanso, né? Desejamos aí um ótimo final de semana Muita paz, muita saúde a todos, tá certo? Sem mais delongas Vamos gravar, que é isso mesmo, produção Atendendo milhares de pedidos a essa música E vai lá para a dona Rosa Gomes no Rio de Janeiro O Porquinha e o grupo Cordiona, é isso mesmo Com a música Moça Maria Depois o grupo Bate Pé, intervalo comercial Já, já retornaremos Retornaremos De manhã bem cedo Assoviei pro meu cachorro velho Que ao meu lado nunca teve medo Laço nos tento e poncho na garota Véias curtas, vem firme nos dedos O meu destino já estava marcado Uma grande festa lá nos arvoreiros Eu vi de longe fumaça no mar Cheiro de carne do braseiro assando Já encontrei a procissão na rua Subi um barranco e parei olhando Sou devoto e meu chapéu tirei E com respeito fui me retirando Eu amarei o cavalo na sombra Cachorro velho lá ficou cuidando Moça Maria, filha do festeiro Deu no leilão o seu lenço bordado Arrematei e já mandei pra ela Agradeceu vindo pro meu lado Tope um jote e disse pro gaireiro Sou resolvido e não sou assustado Dancei com a moça e naquela festa Nosso caminho já ficou traçado De madrugada o cachorro acuou Fim de festa ele já pressentia Falei pra moça encostada em meu peito A despedida é por poucos dias Eu vou-me embora com muita esperança E o coração cheio de alegria Vou escrever na porta do meu rancho Já tenho dona e a moça Maria É hora do tanto Levanta do banco Agarra a morena e entra na sala O baile sentando o salão vai girando Cachaça sustenta e o fole embala O baile sentando o salão vai girando Cachaça sustenta e o fole embala Nesse tranco a gaita não para Nesse tranco a gaita não para Alegria e sorriso na cara É noite de festa e a gaita não para Nesse tranco a gaita não para Nesse tranco a gaita não para Alegria e sorriso na cara É noite de festa e a gaita não para Vem batido, sai, tem diversão A gaita rancando, chacoalha o portão É hora do tanto Levanta do banco Agarra a morena e vem pro salão Nesse tranco a gaita não para Nesse tranco a gaita não para Alegria e sorriso na cara É noite de festa e a gaita não para Nesse tranco a gaita não para Nesse tranco a gaita não para Alegria e sorriso na cara É noite de festa e a gaita não para Alegria e sorriso na cara Vamos descendo a lenha Entramos agora sem pescura Sem receio, sem medo de fazer peio A chapa vai esquentar Vamos fazer tremer o chão Batendo pé Nesse fule tem café Chegamos pra ficar Entramos agora sem pescura Sem receio, sem medo de fazer peio A chapa vai esquentar Vamos fazer tremer o chão Batendo pé Nesse fule tem café Chegamos pra ficar Não tem moleza não Quem muda o nosso som Quem tem ouvido é obrigado a chacoalhar Quem quiser ver que venha Vamos descendo a lenha Segura firme que agora o pó vai quebrar Não tem moleza não Não tem moleza não Quem muda o nosso som Quem tem ouvido é obrigado a chacoalhar Quem quiser ver que venha Vamos descendo a lenha Segura firme que agora o pó vai quebrar Não tem moleza não Não tem moleza não Quem muda o nosso som Quem tem ouvido é obrigado a chacoalhar Quem quiser ver que venha Vamos descendo a lenha Segura firme que agora o pó vai quebrar Não tem moleza não Quem muda o nosso som Quem tem ouvido é obrigado a chacoalhar Quem quiser ver que venha Vamos descendo a lenha Segura firme que agora o pó vai quebrar Quebra! Tudo vai quebrar! Casa de Doces Casa de Doces Rua Quintino Bocaiúva 2238 no centro Casa de Doces MC Vidros e Acabamentos É uma empresa especializada em vidros temperados para todas as funções Janelas, sacadas, fachadas, box para banheiros e mais portas em madeira, pisos laminados e vinílicos Trabalhamos também com vidros comuns, espelhos e pisotes Solicite agora o seu orçamento MC Vidros e Acabamentos Avenida Moacir, Julio Silvestre 2225 Próximo a rotatória da Vila Bela Mecânica Deck Car É especializada em toda a linha automotiva Efetuando serviços de alinhamento Balanceamento Scanner Troca de óleo Freios Suspensão Motor Câmbio E uma completa linha em pneus Trabalhamos sempre com as melhores marcas E uma equipe altamente capacitada Para melhor lhe atender Deck Car Qualidade e transparência Rua Padre Chagas Dezenove e sete sete Alto da quinze Telefone Três meia dois meia vinte e um noventa Do Panela de Ferro Restaurante Venha saborear nossas delícias De segunda a sexta Com delicioso buffet Com cardápio variado E no sábado Aquela deliciosa feijoada E a sobremesa É cortesia da casa Trabalhamos com buffet livre Quilo ou se preferir Entregamos marmitex Do Panela de Ferro Restaurante e comida caseira Com qualidade É aqui Rua Xavier da Silva 1238 Centro Só existe uma coisa mais mágica que sonhar Você Tornar o sonho uma realidade Na Sua Imóveis Contamos com uma equipe extremamente qualificada Para lhe auxiliar na hora de realizar o seu sonho Construir a casa dos sonhos O sonho de um lugar para toda a família Aquele sonho de infância O sonho com muita segurança Realizando cada detalhe que você sempre sonhou A Sua Imóveis Realizando sonhos Mundial Auto Center Freios Molas Suspensão Alinhamento Caixa de direção Escapamentos Pivô E terminal Amortecedores A partir de 45 reais Preços Qualidade E bom atendimento É na Mundial Auto Center Em Guarapuava Na Rua Padre Jagas 3042 No Centro Mundial Auto Center Venha saborear As delícias da Delicatê Pizzaria e Panificadora Bolos Tortas Doces Salgados E todas as noites As mais saborosas pizzas Aceitamos encomendas para festas e eventos E aos domingos Temos aquele delicioso frango assado recheado Maionese caseira e empadão Hummm É de jantar água na boca não é? Então Corre para a Delicatê Pizzaria e Panificadora Avenida Salvador Gomes 1283 Vila Planalto Deixe seu ambiente mais lindo Com a ANS Mármores Granitos e Móveis Planejados Trabalhamos sempre com o que há de melhor em mármores Granitos Pedras decorativas E muito mais No setor de Móveis Planejamos e fabricamos todo tipo de ambiente Sempre prezando pelo requinte e qualidade que você merece Solicite seu orçamento sem compromisso NS Mármores Granitos e Móveis Planejados Rua Joaquim Pinto Dias 375 No Jardim das Américas Mecânica Zanona Há mais de 15 anos Com uma completa oficina especializada em motores Caixa, diferencial, suspensão, freios e injeção eletrônica Na linha de caminhonetes e utilitários a diesel Zanona Chip Especialista em alta performance E reprogramação eletrônica Na estrada ou no campo Estamos sempre com você Avenida Sebastião de Camargo Ribas 1636 No bom sucesso Telefone 36240987 Mecânica Zanona Chip Performance A Gaúcha Pneus É uma empresa que já está presente no mercado há 38 anos Trazendo soluções em recapagens de pneus Agrícolas, de caminhão e fora de estrada Gaúcha Pneus A solução para o seu pneu Rua Alcindo de Matos 465 Bairro Industrial Telefone 36245000 Gaúcha Pneus Oficina Mecânica Chico Car Nacionais e importados Serviços de motor Câmbio Câmbio automático Freios Embreagem Suspensão Injeção eletrônica E muito mais Equipamentos modernos para melhor atender Deixe seu carro nas mãos de quem entende Chico Car Avenida Moacir Júlio Silvestre 3231 Auto Cascavel WhatsApp 42999117400 Olha aí, estamos de volta do programa Rancho de Chão Batido, como de costume, todos os sábados aí, das 12 até as 13h30. Antes que eu me esqueça, eu quero mandar um grande abraço para o meu grande amigo Jorge Oscar da Difusora, né? O Zoiudo, né? Um abraço aí, o Jorge Oscar. E também o seu irmão aí, o Nelson e também o Ulisses Nunes. Um grande abraço a toda a família Nunes aí, um grande abraço. Também da Massa FM, mandar um abraço aí para o Renê Oliveira. E também da 92 FM. Um abraço para o meu grande amigo Isaías Roberto. Tá certo, Isaías Roberto? E toda a família aí. Grande abraço aí, um bom final de semana. E bom trabalho para você aí na 92. Mandar um abraço aí para o Neuto Apolinário. Quem que não conhece o Neuto Apolinário? É um grande amigo de muitos e muitos anos, né? Então na Santa Cruz tá ali, selaria e sapataria do Neuto. Um abraço, Neuto, toda a família e também os clientes e amigos e funcionários aí. Tá bom, Neuto? Um grande abraço e bom final de semana para ti aí. Sem mais de longo, vamos para a música. Tá na hora de tomar um aguinho aí para dar uma lustrada nas cores vocais aí. Duas músicas do Leonardo Gaúcho. E na sequência tem muito mais. Não saia daí. Quando a gente muda de querência, tentando conquistar um novo espaço, não lembramos nunca da saudade, da força gaúcha de um abraço. E ao se ouvir um toque de cordeona, coração relincha de emoção. As lágrimas quentes da tristeza chegam para cevar um chimarrão. As lágrimas quentes da tristeza chegam para cevar um chimarrão. Roda de fogo, cordeona tocando, coração chorando a triste verdade. Verdido, mate, amargo de ausência, amada querência, que baita saudade. Ah, que saudade que dá na gente, quando de longe se escuta uma cordeona tocando. Qualquer pedacinho de querência, um rebente, um laço velho, uma cuia de mate. Serve para remediar a saudade, porque matar não mata. Saudade gaúcha, é muito mais saudade. E o Rio Grande para nós é como o sol, longe dele não há vida, é só saudade. Quando a gente muda de querência, tentando conquistar um novo espaço, Não lembramos nunca da saudade, da força gaúcha de um abraço. E ao se ouvir um toque de cordeona, coração relincha de emoção. As lágrimas quentes da tristeza chegam para cevar um chimarrão. As lágrimas quentes da tristeza chegam para cevar um chimarrão. Roda de fogo, cordeona tocando, coração chorando, a triste verdade. Verde do mate, amargo de ausência, amada querência, que baita saudade. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Senhora Maria, me façam na benzedura. Eu tô com um baita problema logo abaixo da cintura. Se os meus amigos me encontram andando de perna aberta, Gozadores como são, é mexer e com a certa. Se eu chegar lá na estância, é impedido de montar. O patrão me manda embora e bota outro em meu lugar. Senhora Maria, vê se me cura ligeiro. No outro verso lhe conto o meu acidente campeiro. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Peão campeiro adoece o patrão já ó. Vai, já vai tarde. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Alcei a perna no pingo e bati forte no lumbilho. Senti uma dor aguda e um estalo no fundilho. Me levaram pra cidade quase morrendo de dor. Entrei no primeiro prédio que estava escrito, doutor. Me atendei um senhor calvo com ares de bom sujeito. Meu nome é doutor Eloy, especialista em direito. Se o senhor é de direito, me desculpe, seu Eloy. Vou procurar outro jeito que o esquerdo. O que me dói? Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. E pra quem não entendeu o acidente direito, eu vou contar de novo. Alcei a perna no pingo e bati forte no lumbilho. Senti uma dor aguda e um estalo no fundilho. Me levaram pra cidade quase morrendo de dor. Entrei no primeiro prédio que estava escrito, doutor. Me atendei um senhor calvo com ares de bom sujeito. Meu nome é doutor Eloy, especialista em direito. Se o senhor é de direito, me desculpe, seu Eloy. Vou procurar outro jeito que o esquerdo. O que me dói? Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Senhora Maria, por favor, vem me vencer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Aí quando tá terminado um baile é um xixo bruto pra matar, rapaz. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. Eu sou um peão campeiro e não posso adolecer. E o buraco é mais embaixo. Tem um amigo valente que me chama meu irmão. Achou uma cobra cruzeira, pegou o bicho na mão. Comprovei que o meu amigo tinha coragem de sobra. Encontrei ele mateando sentado em cima da cobra. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Quando eu era gurisote descobri uma novidade Que os guris cheiravam cola lá no centro da cidade Fui dar uma cheiradinha mas não fiz nada direito Peguei na cola da ego e levei-lhe um coice nos peitos. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Agora vamos falar da minha parede. A artista tem que estar sempre nos trinta. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Pra manter minha aparência passei um baita sufoco. Por causa do meu cabelo às vezes me chamam de louco. Na frente eu tenho um tupete e atrás eu só tenho um estoco. É que eu tenho muito cabelo, mas penteio muito pouco. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Agora pra terminar um versinho de amor pras meninas. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Um dia você me amou e eu também amei você. Na vida de dois amantes tudo pode acontecer. No tempo que tu me tinha eu não queria tetê. Agora que eu tetê é tu que não quer meter. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Eu sou gaúcho, gaúcho macho. Comigo é bala no bucho e o buraco é mais embaixo. Se acaba! Aí, gaiteiro! Na farmácia Batel você encontra variedades de medicamentos genéricos e manipulações da sua preferência. Também uma completa linha em suplementos para fortalecer o seu treino. Além, é claro, de um ótimo atendimento com as instruções que você precisa. Cobrimos qualquer oferta anunciada e nas compras acima de 30 reais a entrega é grátis. Farmácia Batel. Qualidade e melhor preço é aqui. Saldanha Marinho, 2227 no centro. Restaurante e lanchonete Santa Rita de Cássia. Abertos de segunda a sábado com delicioso café da manhã. Os mais saborosos lanches e no almoço aquela apetitosa comida caseira. Com toque especial e cardápio diferenciado todos os dias. Servimos marmiteques e os sábados feijoada. Restaurante e lanchonete Santa Rita de Cássia. Comida deliciosa com ótimo atendimento. Rua Pedro Alves, 1228 no centro. Materiais de construção é com a Construarte. Desde a fundação até o acabamento. Grandes marcas e os melhores preços sempre. O melhor atendimento e a qualidade que você já conhece. Construarte e materiais de construção. Avenida Paraná 696. Bom sucesso! Construarte! A Relojoaria Pérola 2 não vende apenas peças. Vende sonhos. Mais de 19 mil itens. Entre joias, relógios, presentes, utilidade doméstica e muito mais. Sempre inovando para melhor atender. Relojoaria Pérola 2. Há 58 anos fazendo parte de muitas histórias. Rua Saldanha Marinho, número 1255, no centro. Joari Automecânica. Revisão e manutenção preventiva em toda a linha de nacionais e importados. E mais, troca de correia dentada, suspensão e freios, embreagem, limpeza e arrefecimento, scanner, sangria eletrônica de freios e muito mais. Venha você também para a melhor oficina do sul do mundo. Joari Automecânica. Rua Amadeu Rocha Karpinski, 144, no bom sucesso! Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido, lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, entredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria. Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho, no centro. Desmanche e comércio de peças 170. Aqui você vai encontrar um amplo estoque de peças usadas com procedência e garantia. Motor, caixa de câmbio, injeção eletrônica, suspensão, freios, lataria e um completo serviço de mecânica em geral. Desmanche e comércio de peças 170, a loja do racha. Bairro Planalto e PR 170, no Alto Cascavel. É o supermercado! Só aqui você encontra qualidade e economia todos os dias. Tudo em gêneros alimentícios, completo açougue, hortifruti, bebidas, padarias e muito mais. O TEL é aberto de domingo a domingo, das 9h às 22h. E aos finais de semana, aquela deliciosa carne assada e maionese. TEL Supermercado. Prazer em servir. Rua Chavantes, 399 Vila Carli. Lavacar Castelo Branco. Estética Automotiva. A lavagem mais completa da cidade. E mais, serviços de polimento, espelhamento, vitrificação, higienização, lavagem detalhada, polimento de faróis. Sempre utilizando os melhores produtos e profissionais altamente capacitados. Lavacar e Estética Automotiva Castelo Branco. Seu carro na mão de quem entende. Avenida Castelo Branco, 637, no Morro Alto. Tenta aí, estamos de volta. Vamos fazer o seguinte, produção. Pedir essa música aí, nós vamos tocar agora, né? Enquanto isso, o Miguelzinho vai atender o telefone, viu? Não sei se é pra mim ou é pra você, viu, Paulo? Mas eu vou ter que atender o telefone. Vamos deixar aí os carreteiros com a música. Vai que vai. Depois roda o Miromelo. E na sequência tem muito mais. Vaneira que me larga pela sala E essa caída quase fala nesse pole que se vai e vem Vai e vai, vem e vem Dançando com o meu bem Vaneira que me larga pela sala E essa caída quase fala nesse pole que se vai e vem Vai que vai, vem e vem Dançando com o meu bem Olha o tipo do gaiteiro A porco olhar Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu te pego e eu te largo e eu te largo e eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só saracotear Agarrado na cintura com esta China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Eu te pego e eu te largo e eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só saracotear Agarrado na cintura com esta China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Vaneira que me larga pela sala e essa caída quase fala nesse pole que se vai e vem Vai que vai, vem que vem, dançando com o meu bem Olha o tipo do gaiteiro A porco olhar Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a China mais bonita do lugar Olha o tipo do gaiteiro A porco olhar Animando esse entreveiro Sem parar Nesse toque madrugueiro Vou dançar Com a China mais bonita do lugar Eu te pego e eu te largo e eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só saracotear Agarrado na cintura com esta China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Eu te pego e eu te largo e eu te largo e eu te pego A noite inteira não me entrego, quero só saracotear Agarrado na cintura com esta China que me agrada Atravesso a madrugada até o dia clarear Música Quanta saudade sinto dentro do meu peito Que os longos anos acumulam sem piedade A flor dos anos brandeando os meus cabelos Deixando longe, muito longe a mocidade Querido pai, velho tropeiro dos papas Que me ensinou a seguir seus ideais Eu continuo nesta vida tropeando Desde quando desce adeus pra nunca mais Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Eu prometi continuar a tua lisa Infelizmente aqueles tempos mudaram Nossa carreta, o motor parou no tempo As tropeadas assim também se acabaram Sei que tua alma vai chorar junto com a minha Ouvindo a história Ouvindo a história nestes versos que eu conto Nosso cavalo virou num carro moderno Ei, da boiada estes versos que eu reputo Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Nossa fazenda hoje é uma gravadora Nosso galpão é um estúdio bem montado Aonde eu choro cada vez que eu gravo um verso Precinto sempre ouvir o berro do gado Esta letra eu escrevi quase chorando Pra quando alguém escutar numa toada Os lamentos do tropeio que hoje existe Cantando triste sem cavalo e sem boiada Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Ei, da boi, ei, da boiada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Meu canto é um eco ressoando pela estrada Meu canto é um eco... Na Impacto Prime de Guarapuava você encontra toda a linha de pneus de alta tecnologia e durabilidade com o melhor preço do Brasil Pneus linha premium com preço de pneu comum E não é só isso Troca de óleo Escâner Injeção eletrônica Alinhamento 3D Balanceamento Baterias Retífica de disco local Suspensão Freios Amortecedores E mecânica em geral Impacto Prime Guarapuava Avenida Moacir Júlio Silvestre 225 Fone 3035 4031 WhatsApp 99846 9011 Crestane Peças e Serviços Assistência técnica de cortadores de grama a gasolina Roçadeiras, motosserras, tratores, lanchas e motores de popa de todas as marcas e modelos A Crestane Peças e Serviços fica na Avenida Manuel Ribas 4653 no Conradinho Fone 36240216 Crestane Peças e Serviços A CC Automotivo Reparação de Picapes e Automóveis é especializada em toda a linha de veículos nacionais e importados Prestamos serviços de motor, caixa de câmbio, câmbio automático, embreagem, correia dentada, freios, ABS, suspensão, limpeza de bico, airbag, scanner e muito mais CC Automotivo, o melhor para o seu veículo Venha já fazer o seu orçamento conosco Avenida Moacir, Júlio Silvestre, 7296, Auto Cascavel Na Eliane Confeitaria e Panificadora você encontra os melhores pães, bolos, tortas, doces, salgatos, lanches, sobremesas e muito mais Aceitamos encomendas e aos domingos aquele saboroso frango assado Venha provar essas delícias Eliane Confeitaria e Panificadora Avenida Bento Camargo Ribas, 1041, Morro Alto WhatsApp 999614638 Dídio Metalúrgica Fabricação de grades, portas, janelas, portões de elevação Preciso de soldas e serviços de metalúrgica Fale com o Dídio pelo telefone 999209316 Ou faça uma visita na rua Professor Amário Pinheiro Número 1844 Nobatel Dídio Metalúrgica Bateu? Amassou? Ou precisa de uma reforma em seu caminhão? Na Edicar Renovadora prestamos os melhores serviços de funilaria e pintura da cidade e região Qualidade e preço justo você encontra aqui Solicite já seu orçamento E anexo na Rota Norte Auto Peças Você encontra uma linha completa de peças e acessórios em geral Edicar Renovadora e Rota Norte Auto Peças Juntas oferecendo o melhor para o seu caminhão Rua Alcido de Matos 821 Bairro Industrial Na distribuidora de frios Guarapuava Você vai encontrar um grande mix de produtos Como queijos, bacon, presuntos, salames, enlatados, chocolates em barra, doces e muito mais Distribuidor exclusivo dos queijos Ouro Milk Trabalhamos sempre com as melhores marcas E fornecemos no atacado ou varejo Distribuidora de frios Guarapuava Qualidade com bom atendimento Rua Arlindo Ribeiro 676, no centro Oxcar Mecânica Automotiva Excelências nos serviços de motor Suspensão, revisão de correia dentada Troca de óleo, caixa de câmbio, cabeçotes, descarbonização Freios, alinhamento, scanner, diagnóstico E uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender Oxcar Mecânica Automotiva Avenida Manuel Antônio 522, próximo ao CTG, na Vila Bela Oxcar Mecânica Automotiva Vai construir ou reformar? Entre já em contato com Ferreira Depósito de Areia Areia, Pedra, Pó de Pedra e Areia Industrial Tudo isso com os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade Ferreira Depósito de Areia está situada na Avenida Moacir Júlio Silvestre 3497, próximo ao loteamento João Gelinski Ferreira Depósito de Areia A Vidrocor é uma empresa especializada e preparada para atender os mais diversos projetos Como portas em alumínio e ACM Esquadrias em alumínio Estrutural Glazing Vidro temperado Corrimão E sacada Fachadas Box E muito mais Vidraçaria Vidrocor A qualidade que você merece está aqui Avenida Sebastião de Camargo Ribas 1678 No bom sucesso Estofados Marabá Há mais de 25 anos proporcionando conforto e qualidade que você cliente merece Trabalhamos com reformas em geral e fabricação sob medidas de sofás, cabeceiras, cadeiras, poltronas, puffs e muito mais Estofados Marabá, melhor não há O Aguaíra 3960 Batel A Schutz Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados Seja para seu comércio, corporação ou indústria São diversos itens à sua escolha Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais Seu uniforme perfeito está aqui Fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita A Schutz fica na rua Cônigo Braga, número 844, no centro Então está aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido E nós estamos caminhando para o final do programa Só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência Também não podemos deixar de mandar um grande abraço a todos os nossos apoiadores Nossos patrocinadores Sem eles nós não somos nada Eles são donos dessa programação aí, com certeza Para você que está começando agora na nossa programação aí Queremos desejar boas-vindas E para você que já está a tempo da nossa programação Queremos dizer o seguinte O nosso muito obrigado pela confiança e pela grande parceria Deixamos para encerrar o programa de hoje com chave de ouro O Beto Caetano Grande acordeonista do Rio Grande do Sul Niveuzinho da acordeona retorna no próximo sábado às 12 horas Mais amanhã Niveuzinho da acordeona de volta aqui na TV Araucária Canal 18 Para apresentar o programa Encontro Sertanejo Obrigado a todos pelo carinho E até a próxima semana Quando disfarça essa inércia de tear Em movimentos que nos fios da tua roupa A poesia tece versos em nós dois Para depois virar milonga em tua boca O tempo faça nas areias da lembrança Ouçando acordes de história no silêncio Em cada pêndulo que diz na hora grave Quando o amor partindo ao meio perde o senso Quando eu bebo desprevindo das caixões E me embriado pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais As horas solo, realejos de relógio A vida volta a ter consciência do universo No sortilégio desta líria pastoril Que põe a aurora de canários no universo A bomba escorre pela veia do teu braço Se faz compasso pra embalar meu coração Em cada pêndulo que dita a hora grave Para vestir de encantamento a solidão Quando eu bebo desprevindo das caixões E me embriado pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Quando eu bebo desprevindo das caixões E me embriado pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo menos velho E em cada palco a vida sonha um pouco mais E em cada palco a vida sonha um pouco mais